Sobre a situação do Pantanal ainda, eu vou com a Nádia trazendo mais informações e atualizações pra gente. A Nádia falou do tempo. Nádia, é a situação do Pantanal. Choveu um pouco por lá também, né? Mas a situação ainda segue em alerta e preocupante. É isso, Bruno. No Pantanal de Mato Grosso do Sul, os trabalhos de contenção às chamas continuam sem parar. E mesmo depois de registros de chuvas no final de semana, nesses últimos dias, ainda permanecem oito focos de calor ativos. Um desses focos está na região de Miranda, se estendendo até a BR-262 ainda. E a equipe de trabalho enfrenta desafios por ser uma localidade ali que está próximo a uma fazenda e é uma localidade de difícil acesso. Outros focos estão ativos nas regiões da Serra do Amolar e estão bem próximos da divisa entre Mato Grosso do Sul e a Bolívia. Na região do Paço da Lontra e na Estrada Parque, as equipes também tentam conter focos ativos e minimizar ali os estragos causados pelas chamas. Ontem, domingo, a Operação Pantanal completou 132 dias. Bruno, eu quero aproveitar esse assunto para destacar que há uma nova ferramenta para o combate aos incêndios, para auxiliar em todo esse processo. Se trata de um sistema de monitoramento. Funciona da seguinte forma. A CCRMS Via, concessionária que administra a BR-163, que é uma rodovia federal em parceria com a Climatempo, vai receber alertas de existência de focos de calor ali na vegetação, às margens da BR-163. E a partir desse alerta, claro, serão mobilizados socorros para a contenção das chamas. Lembrando que a BR-163 é uma das mais movimentadas, uma das mais importantes aqui do estado. Tem aí pelo menos 845 quilômetros de extensão e corta Mato Grosso do Sul, dando acesso a vários outros estados do país. Bruno. Muito bem, Nádia. Obrigado pelas informações. Os focos de calor no Pantanal ainda continuam, como eu disse um pouquinho antes aqui, porque não choveu em todo o Pantanal. O Pantanal de Mato Grosso do Sul está sendo mais castigado. Nós sabemos que o Pantanal, nós temos aí 60% ou um pouco mais no Mato Grosso do Sul e a menor parte, os seus 40% ou um pouco menos no Mato Grosso. Mas as imagens que chocam e que cortam aí a nossa mente. Porque quem passou, quem já foi para Corumbá vai saber muito bem do que eu vou falar agora. Eu já fui para Corumbá algumas vezes de carro. E a estrada ali você vê a coisa mais linda do mundo, né? Em período que não existe seca, não existe queimada, é um cenário extraordinário. E agora a cena é essa que você está vendo aí, bombeiros, brigadistas, combatendo os incêndios, trabalhando na logística, utilizando o drone para conseguir monitorar e detectar novos focos de incêndio para combater e controlar a situação, né? A situação. O que foi, meu querido? Colocaram? Tá mesmo, verdade. Verdade. Aqui, ó, para você ter noção, aqui no estúdio nós estamos sentindo um cheiro de mato queimando aí. Certamente, alguém aqui próximo deve ter colocado fogo. Aí você não tem a conscientização da população também, aí fica difícil, né? Aí a gente está falando de um... E verdade, o cheiro aqui está forte. E não é nada queimando aqui dentro, não. Muito pelo contrário. Já passaram informação que ali fora, alguém colocou fogo em alguma coisa. Aí você vê, né? Não é só no Pantanal, aqui na cidade, nas cidades em Campo Grande, nas cidades do Mato Grosso do Sul, no interior. As pessoas precisam ter a ciência, a consciência de que colocar fogo só prejudica, né? E prejudica a nossa saúde principalmente.